Fala, meus amores! Vim aqui fazer um café com a minha mãe pra conversar e vim aqui perguntar, vocês lembram quando meu irmão falava que ele apanhava? Minha mãe falava que não lembrava da costa que batia. Tô vivenciando isso agora, agora eu sei o que o Matheus passava. Porque estou eu aqui pegando isso daqui, né, pra quem viu na live. Isso daqui tá me acompanhando sendo uma trajetória muito grande, entendeu? A trajetória do meu irmão foi o... perna de quatro, perna de três, sei lá, né, que a senhora tacava. Palhola de pressão. Eu não sei que surra é essa que você e Matheus lembra que não tá na minha memória. Não, porque quem bate, quem bate, esquece. Mas quem apanha, apanha, fica gravado, né? Eu e meu irmão temos um memorial. Tá? Nossa. Olha isso daqui. Vê se pode. Bater no filho. Sabe o que a mãe falou? Não era pra ter quebrado. Olha. Pra vocês terem noção de quanto que a mãe me bateu. Muito. Quando eu fiquei marcada, meu irmão, né, pulava o muro e ia pra casa dos outros. Eu, aquilo. Bom dia, gente. Eu não tenho ninguém. Bom dia. Já que você está aí botando aí, ó, na mesa o teu memorial, memoriza também, tá? Pros fãs, cada surra que tu levou era por quê. Fala aí, tá? Não tô lembrada. Ué, que memória é essa que só lembra da surra? Mas aí o dever da senhora lembrar o porquê que eu aproveitei. Meu dever? Meu dever eu tô guardando a coça. Eu levei, apanhei, 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 apanhei bastante. Mas aproveitando o vídeo aqui, já, né? Fala aí da rastel. Gente. Pessoal? Pessoal do Twitter, tá bom? Que tá aí com o Negão da BL, Deus do início. Ó, dia 12, aniversário dele. É pancada forte. Sai! Tá? Ah, tá. Que bom que ela chegou. Que bom que ela chegou. Que bom. Ah, sua bonita aqui diz que você nunca apanhou. Olha aqui. Deixa eu te falar um negocinho aqui pra te explicar. Minha mãe que está voltando com esse assunto. Meu, tô voltando esse assunto não. Eu estou mostrando pra minha mãe aqui. Tu lembra quando eu apanhei com isso daqui? Que eu fiquei toda marcado? Que eu fiquei amanhada? Tu lembra quando minha mãe tirou no mesmo momento a ripa de cima da porta da pra terminar a porta depois do meu aniversário? Nossa! Vem pro memorial. Vem, que que eu tô memorando? Eu fiz isso, minha filha. Lembra quando o Matheus, quando a minha mãe ia atacar a panela de pressão do Matheus? Que ele pulou o muro. Lembra? Eu também lembro. Eu lembro. Lembra quando a minha mãe botou sentada e me agrediu pra caramba? Eu lembro. Lembra quando a minha mãe bateu de caderno? Eu lembro. Você levou uma cota em cima da sua parte? Lembra que eu me enjei toda? Eu lembro. Nossa. Meu Deus! Meu Deus! Uma polícia pra mim. Eu, 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 eu. Tá ali, né? Memorial que tá fora. Foi engraçado, tá vendo? Todos eles lembram que apanhou. Só não lembra o que fez pra apanhar. Parece que apanhou à toa, de graça. Antes do meu aniversário eu não tinha feito nada não, mãe. Ah. Já não me derram pro marco no Matheus. Depois do aniversário dela, ela apanhou. Meu Deus. Um bolo de surra. Aí fala, Jéssica. Aí, tipo assim, o Matheus. Matheus. Lembra uma cota que minha mãe deu pro Matheus? Mãe, você lembra quando você avisou que ele fosse no Matheus a hora de surra? Aí, ó. Eu fiz isso. Meu irmão! A gente já meteu o memorial por você! Mória! É a pancada forte nos filhos da dona XCR. Nossa! Vai falar aí, não? Tô falando. Não vai falar o porquê que apanhou, não? É porque adolescente, adolescente apoia. Adolescente é pronta. Adolescente, adolescente. Quem é adolescente? Quem resume a adolescência? Adolescência resume em aprontar. A mentir. A namorar escondido. Muito namoradeira. A namorar escondido. Entendeu? Não podia haver uma moeda que pegava, não falava comigo. É. Queria juntar no meu cofrinho. Aí, ó. Entendeu? Eu pegava dinheiro. Imagina se eu não desse uma surra. Imagina se eu não desse uma surra. Não podia haver um dinheirinho. Não podia haver um real. É. Cofrinho. Cofrinho. Quebrei o cofrinho com ela e com tudo. Imagina. Ah, mas aí não aprendemos. Eu? Aprendemos. Eu vim aqui parecer que era moleque macho dentro da escola. Quase todo dia era uma reclamação. Quase todo dia. Ah, mas fala da Thalia. Thalia aprontou, apanhou porque aprontou. Mas em compensação, eu nunca fui num colégio porque a professora me chamou porque ela está ali. Nunca. Não é que ela é melhor que os irmãos, não. Teve as artimanhas dela e apanhou por isso. Mas Jéssica e Matheus, pelo amor de Deus, gente. Tem filha menina aí que quando tira pra aprontar é pior do que filho homem. Apodendo o sangue do cordeiro. Mas é, Falcão. Falcão. Parou. Vou procurar o que fazer. Vamos lá, gente. É isso. Beijo. Hashtag, tá? Hashtag do pessoal do TT. Sobe no TT. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos lá pro fazer.